Fala galera do Justo Pelo Mundo Vamos começar agora as finais femininas do World Pro 2022 Primeira luta da noite foi entre a Brenda Larissa Da equipe Melco e Galvão, mas estava representando o comando do grupo Contra a Margarita Uchoa da equipe Atos A Margarita é filipina, não sei se dá Atos da filipina Ou se ela treina em outro lugar Mas atleta nova aí, a gente ainda não conhece Quem sabe venha se destacar E a Brenda já muito conhecida Dessa geração aí do Mika, Fabrício, Diogo, Brenda Vem tudo junto aí A Brenda já é bicampeã do World Pro Está tentando o tricampeonato Aí as duas estão entrando A Brenda é a primeira luta da noite Categoria 49 quilos 49 quilos Pouca coisa né 49 quilos E vamos começar As duas já estão prontas Esperando o comando do árbitro A Brenda é a favorita né Tanto por ser mais conhecida já E além de ser bicampeã do World Pro né Ela já entrou direto na chave principal Por ter sido a campeã do ano passado Não precisou fazer o qualifying As duas já se cumprimentam Agora para a luta Vamos ver quem vai puxar primeiro As duas puxam junto Normal A Brenda vai para cima Já ganhou uma vantagem A Brenda de kimono branco A Margarita de kimono azul A Margarita tentando acertar a guarda ali A Brenda já força a passagem Dominando a perna esquerda da Margarita Ganha a meia guarda Ganhou a vantagem da meia guarda Teoricamente tinha que esperar A passagem para dar a vantagem né Se foi vantagem da meia ali O Juizão tinha que ter esperado um pouco mais Ver o que acontecia na luta A Brenda controlando bem No começo da luta ainda Margarita ali Tentando se defender Mas também sem tentar repor Agora colocou um ganchinho Na perna direita da Brenda Preparando uma raspagem Saiu Levantou na força Botou a Brenda para baixo Entendeu, dois pontos Foi bem a Margarita A Brenda se ajeitando agora É a vez dela fazer guarda Tentando colocar o pé no bíceps ali Fazer uma guarda-ranha Encaixou Agora está na meia com aranha As duas dão uma respirada As duas dão uma respirada A Brenda tentando sair para a raspagem A Margarita até que está com uma base boa ali O Juiz interrompe Manda as duas voltar para o meio Na mesma posição Dá conferida nas pegadas Dois Já estão posicionados ali para retornar Difícil voltar né Com a mesma pegada Certinha Mas também não estava Uma situação muito difícil A Brenda tentando o aranha ali Mas a Margarita esticando bem O braço esquerdo Tentou a passagem A Brenda já foi na perna dela Engatando uma americana no pé A Margarita ainda não defendeu agora Sim, rodou para fazer a defesa Já vai configurar Uma vantagem do ataque E recebeu mais dois pontos da raspagem Porque A Brenda estava por baixo né E terminou o ataque por cima Fazendo guarda Raspagem A Margarita agora vai ter que correr atrás Estão caminhando mais aí para o final da luta Fazendo uma guarda emborcada ali Mas sem objetividade O braço está muito longe para atacar esse braço A Brenda está bem tranquila Mas controlando agora Esperando o tempo passar Cada segundo aí para a Brenda É mais perto para a vitória Ela não precisa se expor né Não precisa atacar muito Já está ganhando a luta Quem tem que se movimentar é a Margarita A Brenda está ali bem fechadinha A Brenda não está tentando passar Não está tentando fazer nada A Margarita está mais preocupada Parece em Em dominar e não deixar a Brenda passar Do que Tentar uma raspagem Colocou o pé no bíceps ali A Brenda também só movimenta Falta pouco para pegar a luta Falta pouco para pegar a luta Dá uma forçada ali na passagem de guarda Mas também não precisa se expor né Perto da área de segurança já Não vai dar tempo para mais nada Dá para pegar a luta Vamos recomeçar no meio Nem puxou para o meio Só para a ponta mesmo Então está no final Agora a Margarita tenta dar uma acelerada Clipendo o bíceps Mas também sem trabalhar Nenhuma posição né Mas no desespero final ali Não dá mais tempo para nada A Brenda Larissa Tricampeã do World Pro Parabéns também para a Margarita Que chegou até a final do World Pro Primeira vez que eu vejo ela por aí Mais um título para o Comando Grupo Que foi campeão geral Na categoria adulto A Brenda Larissa E o campeão Do World Pro Aí ó Fez o 3 Parabéns Brenda Valeu galera Oss E o que é 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 que